Vocês costumavam calcular o custo do leite de vocês? Vocês sabiam calcular? Não. Então me fala como é que era antes e como é que passou a ser com o projeto. O que vocês passaram a fazer? Mais ou menos eu fazia o que eu tinha de gasto e fazia o cálculo pela conta do leite. Aí eu sabia o quanto eu gastava, estava mais ou menos. Mas eu não sabia calcular o preço do leite. E agora você está aprendendo? Está sabendo? Agora eu sei. O que isso faz diferença para você aí no dia a dia, no planejamento, no orçamento? Porque a cada mês, às vezes, é um litro que aumenta, é um litro que diminui. Aí você sabe quanto que deu para você tirar, quanto que saiu o seu preço do custo do leite.